Centenas de pessoas foram se despedir. Além de familiares e amigos que vestiam camisetas em homenagem ao Sargento Ruas, estavam os colegas de farda, policiais de diversas corporações, que tinham PM como exemplo, que não conseguiam conter as lágrimas diante de tamanha perda. O primeiro Sargento PM Ruas deixa um legado de exemplo e orgulho aos seus superiores, pares e subordinados. Uma salva de tiros, a oração, os abraços, o toque de trompete. O helicóptero águia que sobrevoou o local durante todo o tempo. A bandeira colocada sobre o caixão e depois entregue à esposa do Sargento. A dor em cada rosto que estava ali e um desabafo que emocionou a todos. É difícil, hoje minha família está em luto, cara. Foram 31 anos de serviço, quase 32, cara. Ele podia ter ido embora, mas ele escolheu ficar por isso aqui, ó. Sobrinho do Sargento Ruas, Mike também é policial. Eu tenho 22 anos, meu tio tinha 31 de polícia. Então essa perda que a gente teve, não tem o que paga, cara. A gente sai de casa muitas vezes sem falar eu te amo pra nossa família, sem falar eu te amo pro meu pai. Meu pai também é policial militar, com 26 anos de serviço. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, cara. Nunca sabe. Ronaldo Rua Silva morreu aos 52 anos, sendo 31 dedicados à polícia. Uma profissão que ele defendia com brilho nos olhos. Teve a oportunidade de ir embora e não foi. Porque eu amava essa farda que existia. Amava esse sobrenome que eu ostentava. Foi um cara que sempre me apoiou nas minhas decisões, cara. Desde pequeno, incentivou a gente a entrar na polícia, fazendo a diferença. Ele não precisava falar nada. A gente viu o trabalho dele dia a dia, era como inspiração, cara. Era o brilho no olhar, cara. Isso é pra trabalhar com brilho no olhar. Da Tena, o corpo do sargento Ronaldo Ruas acaba de ser enterrado aqui no cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, sob muita comoção. Segundo a polícia, Ruas chegou a fazer um treinamento com a pistola .40 usada em combate. Mas dois dias depois, na comunidade Paraisópolis, a arma acabou travando. Talvez, se não tivesse travado, se tivesse com equipamento de qualidade, isso não teria acontecido. Com equipamento de maior qualidade, não teria acontecido. Então, peço para que os governantes, que os deputados, que os senadores, invistam. Invistam na polícia militar, cara. Invistam em equipamento. Invistam nos seus homens. Porque a PM é feita de homens, cara. A PM é feita de homens. Homens de integridade, homens justos. Ruas era casado e tinha três filhos, além de uma família repleta de policiais. Que mesmo diante de tanta tristeza, quer honrar o legado deixado pelo sargento. E exaltar a trajetória começada por ele. E desde ostentar esse sobrenome aqui, que me foi conferido pela minha família, com muito orgulho. O sangue derramado do meu tio não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Vou combater o combate duro todos os dias, para honrar o sobrenome que foi me dado.